Estamos de volta com o nosso 6 Horas Notícias. É isso aí, agora a gente vai falar de coisas boas, cultura, a gente está aqui com a Sigrid. Sigrid, seja muito bem-vinda, muita coisa boa para a gente conversar. E ela vai conversar com a gente no nosso Café com Notícias. Olha, antes de mais nada, deixa eu fazer um agradecimento aqui especial para o Morada Café. E eu preciso avisar que você que está aí do outro lado, a gente está no Morada Café. Vamos mostrar aqui o Instagram do Morada. E hoje tem um evento especial lá no Morada Café, que vai ter um evento com toada. O Davi Assayag vai estar lá hoje é dia 24 de maio, não é isso mesmo? Hoje a partir das 4 horas da noite, das 4 horas da tarde, você está acompanhando aí o Instagram do Morada Café. Então, o Davi Assayag esteve aqui ontem no nosso Agora, cantando com essa voz que Deus deu para ele, que é uma voz inconfundível, incomparável. Vai estar lá no Morada Café, café e toada, a partir das 4 horas da tarde até as 8 horas da noite. Vai ter banda caboclo, sinhazinha, cunhamporanga. É o Morada Café já entrando nesse ritmo de folclore, de boi-bumbá, tá bom? Então, o Morada Café fica lá na Via Láctea. Agora, você que está aí do outro lado pode fazer a encomenda do café especial do Morada pelo iFood, tá bom? E eu quero agradecer muito o Morada, que sempre fornece o café da manhã da sexta-feira, para a gente receber com bastante prestígio os nossos entrevistados de toda a sexta-feira e conversar com eles sobre toda essa cultura, tudo o que acontece na cidade. E hoje a gente está recebendo aqui, como o Juliano já falou, a Secretária Executiva de Cultura, Segride Cetraro, aproveitar para mandar um beijo para a Madalena, que está em casa te esperando, né? Se você não assiste aí, é a Márcia. E que vai trazer para a gente, bom dia, vai trazer para a gente as informações lá do Festival de Ópera, que está com tudo, está acontecendo lá, né? Festival Amazonas de Ópera, com a sua 22ª edição, né? É um sucesso total, por favor, sim. Sucesso, casa esgotada sempre, né? Sempre casa cheia, né? Sempre casa cheia. E desmistificando aquela coisa de que a ópera não é para todo mundo, é muito pelo contrário, é para todo mundo sim. E sempre acessível a todos, né? Sempre. Se vê pelo valor dos ingressos, né? De R$2,50 a R$60,00. Imagina, com R$2,50 você ia assistir a um grande espetáculo no Teatro Amazonas. Superproduções, né? E espetáculos internacionais, cujos ingressos, se você tivesse que pagar, seriam caríssimos. Então é a oportunidade que a Secretaria de Cultura está trazendo para você que está aí do outro lado também poder experimentar essa cultura refinada, essa cultura que todo mundo sempre prestigia. E nesse fim de semana vai ter duas estreias. Sim, esse fim de semana, amanhã nós temos Mater Dolorosa, que é uma releitura, né? E até com menor tempo, ela dura uma hora e meia. É isso que eu ia perguntar, porque o original dela são três horas, parece, de duração, né? Isso, isso. Aí vai ter uma redução para não ficar tão cansativo. É, que é uma ópera barruca, né? Então é aquela coisa mais pesada até, né? Então é uma releitura com tempo reduzido, mas não tão grandioso quanto todas as outras. E no domingo a gente tem Alma, a estreia de Alma, que é celebrando o centenário de nascimento do nosso maestro Claudio Santoro. A gente vai falar, uma ópera que vai trazer aí uma homenagem à nossa região, né? Com certeza, com certeza. Agora, a gente fica para a gente seguir de sábado e domingo também, ingressos acessíveis, o horário, chegando lá na porta do teatro no dia, pode comprar, tem como adquirir o ingresso? Tem também online, né? Na bilheteria digital e também no teatro, mas tem que se antecipar, porque como eu disse anteriormente, a casa esgota, dá muita gente. Então a partir das 9 horas a bilheteria está funcionando do teatro. De 9 da manhã? De 9 da manhã. A gente no domingo tem muita atividade, inclusive. Inclusive tem uma de manhã que vai acontecer, né? No domingo tem, para quem não apreciou ainda o Pequeno Teatro do Mundo, no domingo tem o Menino e os Sortilégios, que é a Ópera Mirim. Olha que legal. Agora a gente precisa falar sobre a potencialidade econômica que o Festival de Ópera traz para a região, né? Inclusive vai ter um encontro, um encontro de teatros de ópera e a economia criativa na América Latina. No dia 26. Como é que vai ser isso? Nesse dia 26 nós vamos ter várias autoridades, secretários de cultura de outros lugares, né? A senhora que vem, a Trinidad Zildar, que é do BID, Banco Interamericano do Chile. E esse encontro é para dizer que não é somente uma atividade cultural, mas sim também um segmento econômico e potencial. E acaba que o festival serve de modelo para outros estados, para outros países, porque muita gente vem para conhecer de perto como funciona, né? Sim, sim. E o Amazonas é o único polo de ópera ativo há mais de duas décadas. Eu acho que é a inspiração do nosso teatro, né? E do norte, né? Do norte, a gente encabeçando e capitaneando isso, né? Manaus se tornando, por que não, a capital do norte de ópera, né? E esse encontro é muito importante. E não é somente restrito a convidados, mas está aberto também ao público que gostaria de participar. Começa às nove lá no Palácio da Justiça e vai até às treze horas. E eu até li uma publicação falando sobre o Teatro Amazonas, era uma publicação internacional, não lembro agora qual foi a publicação, o periódico, mas dizia assim, um grande teatro de óperas no meio da selva. Então ele já é visto como um teatro de óperas, para você ver como que isso alcançou lá fora, né? É, a repercussão já... A característica, né? Ele está marcado com essa característica, né? Tanto é que no mês passado, né, ele foi, aliás, nesse mês demais, foi como eleito um dos quinze mais bonitos do mundo. Sim, eu vi isso também. Casa de ópera, né? Entre as casas de ópera do mundo. Mais bonitas do mundo, né? Um dos quinze, né? Então isso é motivo de orgulho para a gente, né? É motivo de a gente se sentir mais motivado para fazer cada vez mais. E a gente vai assinar um acordo do governo brasileiro. Vamos assinar uma chancela, juntamente à OLA, né? Ópera Latinoamérica, que é de coproduções e intercâmbio de montagens. Isso é importantíssimo para a nossa cultura, para a nossa ópera e para o Brasil. Para o Brasil. Sabe como eu vejo o Festival de Ópera, Juliana? A gente viu que o Amazonas, ele tem todo esse exponencial, o Amazonas, ele é visto no mundo inteiro, passou a ser muito conhecido e teve grande destaque por causa da Copa, por causa das Olimpíadas, mas sempre teve aquela lembrança do Amazonas por causa do teatro, do teatro Amazonas. Então o Festival de Ópera, ele vem cada vez mais arraigar e fortalecer o Amazonas e o significado do nosso estado para o mundo inteiro, não só para aqui, para a nossa região norte, né? Não só aqui para o Brasil, mas para todo o mundo. O teatro é a nossa joia, né? O teatro é a nossa joia preciosa, né? Então isso só nos enche de orgulho, realmente. E acho que a gente... É um bem que a gente tem que cuidar e tem que movimentá-lo, né? Ainda bem que tem vida dentro do teatro, né? Com esses espetáculos, com os shows que acontecem durante o ano. A programação toda a gente confere onde? A programação nós temos o nosso portal da Cultura, nós temos a nossa Secretaria da Cultura, temos o aplicativo também, cultura.am, que tem lá, o nosso aplicativo foi lançado no mês passado e nós temos toda a programação. As duas óperas que vão estrear, né? Sábado e domingo. Elas vão ter outro dia para apresentação? Como é que vai ser? Mata Dolorosa ainda vai ter uma outra apresentação e Alma também. encerra o Festival Alma no dia 30. Ah, entendi. Então o festival termina nesse mês de maio, né? Nesse mês de maio, no dia 30, estamos encerrando o festival. Já semana que vem, infelizmente, né? É, infelizmente, sim. Acabou. E quem assistiu ainda tem oportunidade, quem ainda não foi, né? Mas vai acabar o Festival de Ópera, vai ter mais, se Deus quiser, depois, no ano que vem e a gente vai ter ainda a programação no fim de semana. Manaus vai receber, eu vou convidar aqui a Sigrid e o Juliano para a gente ver a programação do fim de semana, porque Manaus vai receber no próximo sábado, dia 25, o Amazonas Fashion Dau. É um desfile para pessoas especiais. Olha só que interessante. Vamos ver. Serão mais de 40 crianças e jovens especiais desfilando como modelos profissionais na passarela. O Amazon Fashion Dau nasceu dentro de uma sala de aula e, apesar do nome se limitar a pessoas com síndrome de Dau, hoje nós temos talentos aqui com microcefalia, paralisia e até autismo, como o Vitor. O jovem de 18 anos sempre foi muito tímido, gostava de ficar trancado em casa e viu no evento a possibilidade de fazer amigos e ter um convívio social. Ele conta que está empolgado com a participação no desfile. Estou fazendo vários amigos, fazendo várias coisas novas que eu não sabia. Eu estou saindo um pouco dessa rotina. Isso é bom para mim, para minha mãe. A dona Alcimari, mãe do Vitor, é uma das pessoas que incentivou a ação. Ela não esconde a alegria de ver o filho encarar esse desafio. O verdadeiro motivo principal é a inclusão, dele estar incluído na sociedade e o apoio que a gente tanto busca para esse tipo de deficiência. O Amazon Fashion Dau vai acontecer na praça de alimentação do Sumauma Park Shopping, no próximo sábado, dia 25. O Brendo, organizador do evento, está ajustando tudo para o dia. Apesar de todas as deficiências, das limitações, que nós sabemos que existem, mas dentro dessas limitações nós queremos mostrar o quanto eles são capazes. todos eles têm toda uma capacidade de produzir, de se relacionar, de ter um emprego e de poder fazer esse tipo de evento. Eles gostaram muito de participar disso, então a gente está muito feliz com esse projeto. O evento é beneficente e mais do que as roupas e marcas que farão parte da festa, o bom mesmo vai ser ver o sorriso estampado no rosto de cada um deles, que além de desfilar alegria, vão mostrar que mesmo não sendo profissionais, são capazes de serem únicos e irreverentes. Que legal, belíssimo projeto. E olha só, a gente agora vai ao vivo com a Meio Chapiama, que está lá no Parque do Idoso, também trazendo a programação de lá com os idosos. Meio Chapiama, é com você. Pois é, Juliana, eu estou aqui no Parque do Idoso porque hoje às 5 horas da tarde acontece a 14ª edição do Baile Rosas de Maio, que vai trazer entretenimento e lazer para os idosos aqui, onde serão escolhidas rainhas, primeira e segunda rainha, e elas vão ganhar brindes, faixas e premiações, viu, quem for a escolhida. Todas as idosas dos 17 centros de esporte e lazer vão participar desse evento, onde serão aguardadas mais de 3 mil pessoas aqui no Parque do Idoso. Tudo isso é para homenagear essas idosas. Então, você que quer prestigiar as 17 horas, de 5 horas da tarde até as 10 da noite aqui no Parque do Idoso, com essas idosas lindas, elas já estão aqui, muitas delas estão caminhando e elas têm muita saúde, viu, Juliana? Elas têm um vigor, assim, enorme. Nós passamos ainda pouco aqui e elas estavam todas alegres. Então, hoje acontece a 14ª edição do Baile Rosas de Maio. Eu volto com você, Juliana. Obrigado. Está acabando o nosso 6 Horas Notícias. Um ótimo dia para você, uma ótima sexta-feira. Muito obrigada, viu, Segredo, por ter vindo. Tchau, pessoal. Até segunda-feira. Resultado de promoção no nosso Instagram. Até segunda-feira. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho